O que é a arte de fazer? Em Coimbra, um jovem designer de 28 anos decidiu criar cadernos personalizados com a ajuda de uma máquina de costura portuguesa com mais de 40 anos. Na altura estava a estagiar, estava a trabalhar no ateliê, que é a Malmaria, e não tinha grandes possibilidades monetárias para dar as prendas que eu queria. Então na altura decidi, tipo, por que não ser eu próprio a fazer e dar uma coisa completamente diferente do que dava aos outros anos? Então começou tudo por fazer cadernos à mão e oferecer a essas pessoas. Depois elas gostaram e deram um incentivo para começar a produzir, para vender. E juntar os cadernos à máquina de costura. Foi o passo, se calhar, mais importante que teve este projeto. E a partir daí foi... é como uma mora à primeira vista, digamos assim. Sem ela eu não conseguia ter este projeto e ela sem mim também não conseguia costurar cadernos. Então fazemos uma ligação. Também aí está a questão de um barra um, que é um dos uns sou eu, o outro um é a máquina e a barra é a costura do caderno. A partir do seu pequeno ateliê já foram feitos mais de 60 mil cadernos de 200 edições diferentes, com uma máquina que só estava habituada a fazer bainhas. Pouca coisa ela trabalhava. Ela fazia umas bainhas, e claro, quando a gente chegava lá lá e pedia à manhã só Ah, preciso fazer as bainhas ou qualquer coisa, ela lá costurava. Mas já não trabalhava assim tanto. Pronto, e então foi só uma questão de afinar a máquina, prepará-la para coser cadernos e tudo e começar a ir para a frente com eles. Sim, ela de vez em quando fica um bocado cansada, mas nada como um bom descansozinho, tipo de uma hora ou duas, para voltar através do serviço. As adaptações na máquina, que agora tem um motor e um pêndulo, bem como a experiência, diminuíram o tempo de coser os cadernos. Mas o jovem garante que o processo nunca vai ser industrializado. É como eu costumo dizer, industrializar a coisa, tipo, para isso ia para a China fazer, que se calhar fazia cadernos mais baratos, fazia cadernos de 20 centímetros ou 30 centímetros. Pronto, a questão aqui é, eu gosto de fazer aquilo, gosto de costurar, gosto de cortar, e não me estava a ver sem o fazer. O máximo que eu poderei fazer no futuro é contratar alguém para me vir ajudar, pronto, e ter mais uma máquina para costurar. Os cadernos personalizados têm edições limitadas, entre 50 e 200 exemplares, e as ilustrações são feitas pelo designer ou por ilustradores convidados. Apesar de nunca ter traçado grandes planos para o projeto, os cadernos feitos por Daniel e pela Oliva já se vendem na Austrália, Brasil, França, Luxemburgo e Estados Unidos.